Este projeto piloto não é mais do que também um complemento em relação ao já existente, está a Administração Regional de Saúde, há Cruz Vermelha também que presta um serviço magnífico nesta comunidade, mas este é um serviço complementar. Há uma tendência de tentar ligar as populações mais inóspitas aos cuidados de saúde, através deste modelo de teleconsulta. A telemedicina já é conhecida há muito tempo, na especialidade da metodologia, cardiologia e outras, e um projeto que tem acontecido nos Estados Unidos com muito sucesso é este mecanismo de teleconsulta, em que um posto de telemedicina em populações mais inóspitas seja colocado uma enfermeira residente, e esse enfermeiro vai então ajudar o médico, que estará num ponto mais distante, a fazer a avaliação de todos os parâmetros necessários para fazer um coberto de inóspita. Nós equipámos o posto de telemedicina com eletrocardiograma, com todos os outros dispositivos necessários, para que se consiga fazer uma melhor análise possível dos parâmetros de saúde no eterno. Em todos os médicos e ao presente a população, acho que o sucesso é inovador e vai ser essencial no desenvolvimento da qualidade da saúde dos habitantes das vidas verdadeiras, não é? Mais um ano, mais um ano que passou, e com isto já estamos nas recuperações do nosso 31º aniversário. O dia da ilha, o dia 19 de julho, tem alcançado o nosso sonho, o reconhecimento que é a legalização da aldeia da Plata, com a melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes e de todos quantos ao longo do ano nos visitam. Mantendo a identidade cultural desta comunidade pescatória, preservando e defendendo os laços com o passado e a defesa do meio ambiente, por forma a garantir a sua sustentabilidade económica. Este foi o legado que nos foi deixado e é aquilo que queremos continuar a preservar. Foi no dia 19 de julho de 1987 que a população da Colatra se uniu, organizou e fez o primeiro boicote às eleições eleitorais para se fazer ouvir e a partir desse dia a Colatra nunca mais foi a mesma. Ganhou poder reivindicativo, organizou-se e de há 31 anos para cá esta associação tem vindo a desenvolver um trabalho importantíssimo no apoio e no desenvolvimento para conseguir mais e melhores condições de vida para toda a população residente e também para os seus visitantes. Portanto foram 31 anos todos os anos a lutar para trazer cada vez mais e melhores condições de vida e nos últimos anos a água potável e o porto de abrigo para melhorar as condições de vida de todos os pescadores e toda a população residente. Hoje queria deixar mais uma mensagem de agradecimento, uma mensagem de esperança, uma mensagem de esperança para todos os colatrenses, para todos nós, que penso que se já conseguimos muito, muito mais vamos conseguir, porque a nossa capacidade de luta não se esgotou, nós continuamos aqui para a guerra e para a luta. Hoje não virámos aqui também um projeto piloto, é uma iniciativa inédita no país, posto de telemedicina da ilha da Colatra, que realmente transformou um projeto que tinha como principal objetivo as demolições no projeto de requalificação da Colatra, para requalificar o espaço público da Colatra. Para além disso, vamos ter também da parte da DOCAPES com um quebra-mato flutuante para os pescadores poderem trabalhar, quase 200 mil, uma zona de apoio às cargas e descargas e melhorar toda esta frente da ilha. Também um agradecimento a todos que nos têm acompanhado nestes projetos, nestas reivindicações. Nos últimos quatro anos, vocês ensinaram-me a ser uma pessoa diferente, ensinaram-me a respeitar uma comunidade que está isolada, ensinaram-me que é preciso união para fazerem possíveis, ensinaram-me que é possível fazer impossíveis, e eu acho que nós fizemos aqui um excelente trabalho em determinadas áreas. Hoje é um dia especial, o dia em que a população da Colatra, de uma forma muito incisiva, decidiu reivindicar os seus direitos e as suas causas. Foi o posto de telemedicina algo que vai melhorar de forma substancial a qualidade de vida de todos vós. Eu sou membro do Governo e tenho muita honra em fazer parte de um Governo que apresentou na Assembleia da República uma proposta de lei para possibilitar que seja concedido um título por 30 anos renováveis a todos os habitantes da primeira habitação do Núcleo da Colatra. Mas também quero saudar o arranque do plano de intervenção e requalificação, o tal plano que representa cerca de um milhão e meio de euros. Porque essa também é uma decisão que honra, e quero aqui afirmá-lo, respondendo àquilo que levantou a Sílvia, ou da questão que levantou a Sílvia, honra a negociação que foi feita no início do programa Polis sobre aquilo que seria o programa Polis. Queria só saudar toda a Coatra, a Associação dos Amigos dos Moradores da Coatra, todos os colaterenses, por mais este dia da Coatra, mais este aniversário, 31º, de 31 anos marcados por muita luta, muita batalha, mas também muitas conquistas. Daqui a um ano, certamente estaremos todos aqui muito mais felizes com aquilo que está a acontecer neste momento. Desde logo, como aqui foi referido, a questão do licenciamento das habitações, a questão do PIR, que está neste momento em execução, depois de muitos anos de batalha para que ele chegasse à luz do dia. Há melhorias no Porto, há melhorias para as condições de apoio aos pescadores. É com elevado sentido de justiça que a Associação de Moradores da Ilha da Coatra distingue a Doca Pesca Portos S.A. na pessoa da Dra. Teresa Coelho, Presidente do Conselho de Administração, pelo empenho, trabalho realizado em prol das comunidades pescatórias, com o vosso profissionalismo, dedicação e apoio, segurando que o futuro da pesca tradicional será mais sustentável. O nosso sentido de reconhecimento. Portanto, esta é a inscrição na placa. E em nome da Doca Pesca, gostava de agradecer este reconhecimento que está aqui dado à empresa. A Câmara de Inglaterra, com o vosso profissionalista, com a Câmara de Opa, Legenda Adriana Zanotto